Está na dúvida para escolher o seu semi-novo? Aqui na Planalto Veículos você encontra grandes ofertas e as melhores oportunidades. Começando as ofertas do dia com esse Space Fox 2008 completasso. Esse carro pode ser seu, de R$ 23.900 por apenas R$ 21.900. E não para por aí, gente. Você que busca conforto, um carro também para a família, olha esse Voyage 2020 e o preço, gente, por apenas R$ 42.900. Agora, você que quer um carro para a cidade e também para um sítio, esse carro aqui, gente, é o ideal. Fiat Idea Adventure por apenas R$ 29.900. Agora, se você busca por um carro econômico, vem comigo que eu vou te mostrar. Fiesta 2012 de R$ 23.900 por apenas R$ 21.900. Está precisando vender o seu carro? Aqui na Planalto Veículos eles compram, mesmo que estiver com algum débito, parcela atrasada, financiado, multas e com a melhor avaliação. Eles pagam em até uma hora e à vista, hein? Planalto Veículos, comprou aqui, trocou aqui.